O Amor Verdadeiro Ele quer me dar Vale a pena abrir o meu coração E deixar Deus o vejo com você Ele é grande, Ele é tudo, Ele é paz Deus é dez Deus é dez pra mim Deus é dez pra você Deus é dez pra todos nós Deus é dez Deus é dez pra mim Deus é dez pra você Deus é dez pra todos nós Deus é dez Venha viver uma grande emoção E sentir no peito uma explosão O Amor Verdadeiro Ele quer me dar Vale a pena! Vale a pena abrir o meu coração E deixar Deus o vejo com você Ele é grande, Ele é tudo, Ele é paz Deus é dez Deus é dez pra mim Deus é dez pra você Deus é dez pra todos nós Deus é dez Deus é dez pra mim Deus é dez pra você Deus é dez pra todos nós Deus é dez Deus é dez pra todos nós Deus é dez pra mim Deus é dez pra você Deus é dez pra todos nós Deus é dez Deus é dez pra você Deus é dez pra todos nós Deus é dez pra você Deus é 10 pra você Deus é 10 pra todos nós Deus é 10 Deus é 10 Deus é 10 pra mim Deus é 10 pra você Deus é 10 Deus é 10 pra todos nós Deus é 10 Deus é 10 Deus é 10 pra mim Deus é 10 Deus é 10 pra você Deus é 10 pra todos nós Deus é nós E ele é Deus é dez Deus me fez pra mim Pra você Deus é nós Deus é dez Deus é dez Dez Dez